Um Novo Dia É Uma Página Em Branco Na Sua Vida Escreva Apenas O Que Vale Um Recomeço, Uma História, Um Novo Dia Na Recomeço Eu Sei Que Tudo Vai Mudar Valeu A Pena Sua Vida, Sua História Ficam Presos Na Memória Tudo Aquilo Que Passou A Sua Vida É Uma Página Em Branco Deus Enxuga O Seu Pranto E Lhe Traz Sua Vitória Graças a Deus Que Eu Tenho Um Deus Na Minha Vida Foi Uma História Dividida De Angústia e Solidão Mas Ele Sabe Na Labuta Que Eu Vivia Eu Clamava A Moite E Dia Por Um Milagre Seu Graças a Deus Que Hoje Eu Tenho Uma Nova História Não Sou Pagem Mas Em Branco Deus Me Deu Minha Vitória Valeu A Pena Sua Vida Sua História Ficam Presos Na Memória Tudo Aquilo Que Passou A Sua Vida A Sua Vida É Uma Página Em Branco Deus Enxuga O Seu Pranto E Lhe Traz Sua Vitória Graças a Deus Que Eu Tenho Um Deus Na Minha Vida Foi Uma História Dividida De Angústia e Solidão Mas Ele Sabe Na Minha Vida Mas Ele Sabe Na Labuta Que Eu Vivia Eu Clamava A Noite E Dia Foi Um Milagre Seu Graças a Deus Que Hoje Eu Tenho Uma Nova História Não Sou Pagem Mas Em Branco Deus Me Deu Minha Vitória Graças a Deus Graças a Deus Que Eu Tenho Um Deus Graças a Deus Que Eu Tenho Um Deus Na Minha Vida Foi Uma História Dividida De Angústia E De Angústia E Soledão De Angústia E Soledão Mas Ele Sabe Na Labuta Que Eu Vivia Eu Clamava A Noite E Dia Eu Clamava A Noite E Dia Por Um Milagre Seu Graças a Deus Que Hoje Eu Tenho Uma Nova História Não Sou Pagem Mas Em Branco Deus Me Deu Minha Vitória Vitória Vitória